Em relação àquelas contas que a gente tinha a pagar, você está conseguindo quitar? Mês de abril, como eu te falei, eu estava desesperada, né? Eu vi aquele sufoco todo de todos os meus planos irem por água abaixo, não darem certo. Agora em maio não, já estou mais tranquila. Mas eu já fiz mais um investimento no Tesouro IPCA. Vou conseguir guardar alguma coisa esse mês. Porque, graças a Deus, eu nem sabia que eu tinha mil reais de adiantamento de FGTS lá na caixa. Aí já quitei umas coisas, ao mesmo tempo que aconteceu aquilo tudo em abril, com o nosso planejamento, eu consegui diminuir muito as despesas. Então, no mercado, eu não gastei os 1.200, só gastei 900. Em ração, pet, eu estava, assim, exagerando demais. Eu estava num jeito que eu estava muito exagerada. Estava gastando 1.200, 1.300 reais com um cachorro, com um gato, todos os meses. Mês passado, só gastei 200. Esse mês também eu já consegui diminuir bastante as despesas. Estou conseguindo fazer toda semana o mercado regradinho. Eu estou aprendendo mais a falar não, né? Para mim, o não é muito difícil falar não. Mas eu estou aprendendo e estou, assim, me colocando no primeiro lugar. Então, o não está mais presente na minha vida. Então, eu estou conseguindo falar mais não para tudo, sim. Aí, outra coisa, comecei a aula de dança semana passada. Comecei a fazer exercício, chamei minha irmã também para fazer comigo. E vamos lá! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto